E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do seu canal e o meu é Lúcia Flores, Florida. E hoje temos aqui um antúlio bem diferente, esse antúlio aqui é bem diferente e as hastas dele são bem grandes, chega a ter um metro e trinta, dependendo da região, o quanto ele for plantado, e o nome dele é Antúlio Ninho de Passarinho, então, vou tirar, vou precisar tirar uma haste dele, porque estamos casados, pelo motivo dele ser bem maior e estava no canto muito imprensado, aí é preciso tirar um coladinho, vou tirar esse daqui. Agora vai ser tirada essas folhas, assim que quando você for cortar, você não corta para baixo, você vai cortando para cima para não acontecer de cortar a raiz, isso daqui, ó, vou cortar essa, foi quebrada, e essa daqui, então, essas três folhas vai ser, vai ser, vai ter que virar, que virar ferro, 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 e pronto, a folha daqui vai ser destacada. Então, pelo tamanho da raiz, então, apara mais um pouco a raiz dele, para ele ficar bem legal nessa feira, né, para ver que ele está bem limpinho, ó, bem bonito, né, então, essa folha ali, né, então, vou preparar a terra, para isso, aí, aqui já tem, é o cascalho, né, é a, cascalho de telha, que é para servir para dentro, para drenar a terra, para quando você for aguar ele, ou cair em água da chuva, ele não ficar enxacado, não acontecer de apoderar a raiz. Olha aqui, uma terra preta, né, terra preta, e aqui tem, é, o, é, o, é, solo, prêmio, dá esse tanto de terra, você coloca duas partes, dessa daqui, duas partes a botas. Espalha, aí se você Gingar, deixa daqui,rovez se �旁 Assim só uma pazinha, mistura, mistura, misturando, e esse daqui é o estômago do boi que é muito bom para fortalecer Pronto, e aí, vou preparar aqui, você mistura bem com a terra, e aí você vai colocando Então, aqui já está uma parte da terra, aí você coloca o calvão, mesmo ele tendo uma tenta, porque ele não bota muita flor, mas ele fora, ele fora, não bota muita flor, mas, é sempre bom colocar o calvão, porque ele tem o calvão, né, e é calvão e cingar Bom, está bem legal, agora vamos colocar ele dentro da pateira Você pega ele aqui, e a cama, para ver como ele fica bem legal na base da pateira Olha o canto que ele vai, como ele fica atendido, que ele vai segurando, e volta, e volta a mão que ele vai colocando a terra Ele vai mais para lá um pouquinho, ele vai mais para lá também É só para cá, né? É aí Eu vou colocar na terra Você vê que é uma planta muito bonita, resistente E ele é uma planta que ele gosta muito do sombra Ele não gosta do sol, porque se você colocar ele no sol, vai queimar, ele vai amarelar E não é legal, né? Uma planta amarelada para o sol, queimando Aí você prefira colocar ele na chuva Coloca essa pente E aqui na cama de raio Faz uma central Lembrando gente, que não é preciso colocar a terra até aqui em cima Porque em tudo que ele vai crescendo A raiz dele vai subindo e você vai ficar com espaço Para colocar mais adubo, mais uma substância e agulado E para ficar legal agredir Porque se você colocar a terra até aqui Mesmo que esteja uma terra adubada Não vai ficar legal de pateira Porque quando a planta, ele vai ficar com as raízes de fora Não tem fofinho, porque na proporção que ele vai crescendo E as raízes dele vão ficando de fora Não tem fofinho, porque ele não toca a terra dele Ele gosta de ficar com as raízes de fora E nessa base daqui da raiz dele Ele realmente parece um lindo passarinho Porque ele fica com as raízes todas juntinhas E faz o que ele tem que ir muito aqui em cima Então, gente, então está aqui, está ela plantada Ela é uma folha bem resistente Vem grande Essa daqui, essa aqui Ela tem 1,30m de tamanho, né? De comprimento Ela pode até crescer mais Olha só a folha dela A flor dela Ela tem esse suporte aqui É bem milazinha Quando ela nasce logo, ela fica um pouco amarelada Mas depois, no continuo do tempo, ela vai ficando legal Ela tem um leve perfume É bem gostoso o perfume dela É um cheirinho bem diferente Então, por hoje é só Depois vou colocar mais terra Vou aguar Então, por hoje é só Agradeço a... E até o próximo vídeo Obrigada!